Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como identificar a fase neutro de uma rede monofásica usando esse chaveirinho aqui, que é um identificador de tensão da Margeros. Esse identificador de tensão tem um custo muito baixo e na falta de uma chave teste ou de um multímetro ele nos ajuda muito a fazer vários testes de tensão como este que a gente vai estar mostrando para vocês. Ele vem com dois LEDs na parte interna que serve para a gente estar identificando tensão de 127 ou 220 volts que pode ser de uma tomada ou de redes elétricas. Colocando esse identificador de tensão em uma tomada, se acender os dois LEDs é sinal que a tomada é com tensão em 220 volts. E acendendo um LED só é sinal que a tomada é com tensão em 110, 127 volts. Agora para a gente já identificar a fase e o neutro usando esse identificador de tensão nós vamos decapar aqui os dois fios da nossa rede monofásica. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós já decapamos os dois fios da nossa rede monofásica. Feito isso agora nós vamos pegar o identificador de tensão da Margeros. Com o dedo nós vamos relar aqui em um dos pinos do identificador de tensão e o outro pino nós vamos relar a um dos fios decapados. O fio que acender algum LED no identificador de tensão com certeza esse fio é a fase. Então encostando aqui um dos pinos do identificador de tensão já nesse primeiro fio decapado percebe que nós temos ali um LED aceso no identificador de tensão. Com o LED aceso nós já concluímos que esse fio é a fase da nossa rede monofásica. Já o neutro percebe que encostando aqui o mesmo pino do identificador de tensão ele não acende nenhum LED. Então como eu disse para vocês não acendendo nenhum LED o fio é o neutro e acendendo o LED aqui no identificador de tensão esse fio é a fase. Como a gente já identificou a fase e o neutro da nossa rede monofásica usando esse chaveirinho aqui que é o identificador de tensão da Margeros agora nós vamos estar colocando fita isolante colorida no neutro e na fase da nossa rede monofásica já identificada. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós colocamos fita isolante amarela na fase da nossa rede já identificada e fita isolante azul no neutro da mesma rede já identificado também. Como eu disse para vocês esse chaveirinho aqui ó esse identificador de tensão da Margeros ele tem um custo muito baixo e na falta de uma chave teste ou de um multímetro ele nos auxilia muito aí no dia a dia a gente fazer vários testes de tensão sendo um deles esse um que a gente acabou de mostrar aí para vocês. Então é mais um vídeo rápido mais um vídeo simples. eu espero ter ajudado vocês curta compartilhe deixe seu like se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.